Lyon se aproxima do título da Ligue 1 e para esse título chegar é só um empate agora contra o PSG. A tabela de classificação tem o Lyon com 96 pontos e o PSG logo na sequência com 87. 9 pontos a diferença, faltando 9 pontos em disputa. Para o PSG de Mbappé e companhia está um drama danado. Há várias temporadas eles não perdem o título e esse confronto direto será histórico. E todos os fanáticos pelo futebol mundo afora estão de olho nessa decisão antecipada. Um empate e o Lyon já consegue o título. Então é isso senhoras e senhores, o gramado está lindo, o estádio está abarrotado, o Parque dos Príncipes. O Lyon quer ser campeão no terreno do maior rival e para acabar com essa hegemonia no futebol francês. Está aí um dos responsáveis, o goleiraço Ozzy Jr. que está pegando até vento na temporada. Vamos lá então com uma média de 80% das defesas. Se inscrevam, deixem o like, detonem ele mano. Bora bater os mil para desbloquear os próximos episódios. E comentem, será que a gente será campeão nesse jogo? Bora para dentro que hoje também tem Europa League. E já tem o PSG no ataque, tabelinha Neymar e Messi. O Mbappé também está, é o trio ofensivo de olho nessa antecipação e não deixar a gente ser campeão. O Lyon desce para o ataque, aí tem tabelinha, toliçou dominando, invadindo a área, voltando jogada. O Lyon está até agora cadenciando esse jogo. Batida do Lacazette obrigou o Donnarumma a fazer uma defesaça. PSG novamente, aí o Messi com o Mbappé, tabelou para o Neymar. O trio está entrosado nesse ataque do PSG. Neymar está pedindo lá na área, bola está com o Sola, vai tocar, tentou o drible e já era. E acaba o primeiro tempo, até agora o PSG não está conseguindo finalizar o AZ, mano. Poderia ter até levado o celular aí para campo e está assistindo o Geração Gamer no YouTube. E tem o Caduere, o melhor jogador do mês, da Ligue 1, tocando para o Tolisso. Lyon segura ela lá no ataque e até agora o título está sendo nosso com esse empate. Mas pode pintar uma vitória. Fadri reclamou de um pênalti, o juizão nem olhou para ele. Bola lançada aí, caraca, mano, a gente está com risco de ser substituído. Estamos no nível ultimate com o modo cooperativo ativado ainda. Mais difícil que isso, impossível. Mas o PSG não atacou ainda. Agora talvez, e vai saindo mano a mano. Cacetada do Mbappé. É gol do PSG. No momento eles estão, ah, mano, estão atrasando o nosso título. E ainda estão sonhando com ele. Vai caindo de 9 para 6 pontos a diferença. Aí ficou no mano a mano. Ficou difícil demais para o Júnior fazer a defesa. Mais uma chegada, mais uma bola. PSG querendo ampliar. Tabelinha Mbappé. Neymar. Batida forte lá no cantinho. Boamos nela, mas não deu, hein, cara. PSG resolveu jogar aí na metade do segundo tempo para frente. Nessa câmera dá para ver o chute do Ney, ó. Veio forte demais no cantinho. A gente saltou e esticou o bração ali. Mas não deu, véi. Bola fez uma curva danada. E agora vai saindo o Ozzy Júnior. A gente sai porque, mano, realmente dois chutes, dois gols. Não tinha como fazer a defesa. Mas o jogo aqui é cruel. Não quer nem saber. É, não vai dar, hein. 2x0 mesmo. O PSG vence no Parque dos Príncipes. Evita o que seria uma tragédia para eles, né. Perder o campeonato em casa. Mas, ah, cara, eles ainda estão no jogo, hein. Se a gente tropeçar nos dois últimos jogos, o PSG será o campeão. Fomos pressionados aí por não fazer as defesas, né. Dois chutes impossíveis de pegar. Mas, como eu disse, aqui eles são cruéis. E, principalmente, a imprensa, né, que pega no pé do Ozzy Júnior. Temos nota C no especialista em faltas. A gente ainda tem um chute muito fraco. Olha só, na cobrança temos apenas 22. E a potência do chute dele tem que evoluir para a gente tentar passar do nível C. Manda essa por cobertura, hein. No capricho, Ozzy Júnior. Sensacional o chute. Vem, vem quente, vem quente. Ozzy, Ozzy. Boa. Passou do obstáculo, mas, cara, eles não contaram o que passou. Mais uma com curva aí no talentinho. Vem quente Ozzy Júnior. Sensacional o goleiro defende. Vem, vem, vem quente. Ozzy conseguiu. E o goleiro e foi gol, mano. Foi gol, finalmente. E para a gente passar do nível C e passar muito. A gente precisa disso para ele evoluir, tanto na qualidade de batida, quanto na força. Vai, cara, no capricho. Ozzy, tu tá cada vez melhor. Bateu no travessão. Espetacular. Vai chutar forte. Vai chutar tranquilo. Goleiro encaixa. 74. Vem quente Ozzy Júnior. Bateu colocado no meio. Ele pega e a gente consegue um nível máximo. Excelente, cara. Agora dá para a gente simular sempre com a nota máxima. É, rapaziada. Tá na expectativa ou não tá? Estamos prestes a ver, quem sabe, o primeiro título da carreira do goleirão Ozzy Júnior. O primeiro de muitos. Ainda estamos na disputa da Europa League. E, cara, a gente vai desbancar o PSG depois de anos e anos na Ligue 1. Tem um mosaico lindão. Ele tá ficando famoso. Galera, deu moral para ele ali. Tem mais jogada ali. O primeiro ataque. Defendeu. Afastou bem Ozzy Júnior. A gente não quer ser substituído de jeito nenhum. A gente quer ver de campo, de perto, o time levantar o caneco. Então vamos trabalhar muito para a gente não sair de campo. Tem bola para o Brecht. Na área, no perigo, no veneno. Segura de novo. Ozzy Júnior vai sumando pontos importantíssimos. Brecht novamente atacando. Vai tentar o giro. Deu um passe. Bola desviada. Espetacular esse lance. Caramba, olha aí no replay. O cara bateu, desviou no nosso zagueiro. O Ozzy ainda teve o reflexo de saltar nela. Esse canteio do Brecht. Ozzy Júnior. Saiu bem demais para encaixar essa. Vamos achar opção, mano. Opção. Vai saindo tranquilo aí. Tem bola na área. Tem no veneno. Preparam ali. Vão chutar para o gol. A batida. Segura novamente Ozzy Júnior. E vamos sair sempre aqui, sem errar o passe. Só foi falar, né, velho? Meti a bola lá na lateral. Pelo amor de Deus. Pereira deu tapa. O Brecht está doidinho para acabar com a nossa festa. Vencer o jogo. Mas o Ozzy Júnior não deixa. 44 minutos. Olha o Lyon tentando. Quem sabe agora. A bola no Caduery. Olhou para o meio. Apenas um minuto. Já cresce. Vamos ganhar escanteio. Torcida está empolgada. A gente está lá no gol. Mas vamos ver se a gente chega de repente para ver essa jogada de perto. Tirou a defesa. Olha onde está o Ozzy Júnior. Já pediu a bola. Recebeu. Adiantou. Deu tapa. Pede de novo. Vai, 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 vai. Caramba. Fizemos uma ótima finta. É a nota que aparece ali. 6.6 no primeiro tempo. E a gente foi para o ataque porque já não tinha mais possibilidade de contra-ataque. E está lindo esse gesto. O cabelo dele se movendo. Ficou muito insano. Cadê o Eri? Já pegou essa. Vem o Lyon para o ataque. Quem sabe ele perdeu a posse de bola. E o Lyon mete agora o ultra ofensivo. O treinador mandou o time para o ataque. Porém quem vem é o Brecht. Bola desviada. Quase que faz gol contra. Inacreditável. Vai sobrando o Brecht ainda. Moncaiola tira. Ozzy volta para o jogo. Está bugado, mano. Tem hora que buga. Você vai se posicionando automático. Ele vai lá para frente e não quer nem saber. Então vamos só no manual mesmo. Preparou o passe ali. Está de olho nela o Ozzy. O toque ainda na área. Eric tira. Moncaiola. Lacazete. Abertura de jogo é agora com o Decilho. Cruzou. No meio. Cadê o Eri? Tocou. Vem bola. Vem gol. Aktur é do Lyon. Gol do título. Quem sabe. Cadê o Eri? Bola no camisa 10. O Aktur pediu. Já chegou mandando. Lá dentro. Aí bola com o Fivre. Lacazete. Deixou ela passar com o Decilho. De olho no lance. Dalot. Moncaiola. Lacazete. Aktur de novo. Acabou. Gol do Lyon. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Dois a dez brilha. O Ozzy Junior pegou boas bolas difíceis aí no primeiro tempo. Garantiu zero. E agora o time mete dois. O título tá sendo nosso. O primeiro título da carreira do Ozzy Junior. E vai saindo o artilheiro, né? Meteu dois e vai descansar. Tem mais jogo, velho. Tem mais jogo. Vamos tentar fazer uma outra grande defesa aí pra tentar tirar um notão nessa última partida. Talvez a do título. Vamos que vamos. Tem bola no Uronen. Ele toca. Ainda o Rath tentando o golzinho de honra. 45 minutos. Deu apenas um de acréscimo. Então, irmão, é a última bola do jogo. De olho nela. Vem que vem quicando aí na área. Ela vem subindo. O goleirão do Brecht também tava na área. E com isso vai acabar, hein? Sobra ainda com o atacante. Juizão vai deixar o último lance seguir. 6.9 tem o Ozzy Junior. Acabando assim a gente vai aumentar e muito a nota. E acabou. O primeiro título da carreira do Ozzy Junior. Olha a arquibancada louca, velho. A gente vence em casa. Torcida vai à loucura com o Lyon. 2 do Camisa 10. E o Ozzy Junior. Grande fase. Grande passagem pelo Lyon. A gente ainda tem um futuro indefinido. O Lyon não tem dinheiro pra contratar a gente em definitivo. Lembrando que estamos por um empréstimo. E somos até hoje o jogador do Swindon Town. Que tá lá na quarta divisão inglesa. Comemora, comemora. Eu quero ver o Ozzy Junior levantando o caneco. Olha aí a festa, irmão. Olha a festa. Jogadores já pegando sua medalha. E o troféu é esse. O nosso capita vai levantar ela. O Titi tá ali mais atrás. O Lacazette vem chegando. O Tolisso também tá na parada. Vamos ver, cara. Aí o Camisa 5 também já chegou pra festa. Ozzy Junior tá ali na frente. Tá com moral. Ele vai levantar o lado do capitão. E que moral é essa? Levanta o título da Ligue 1. Pra destruir, jogar baixo. Uma hegemonia de anos e anos do PSG. E aí? E aí? E aí? E o extracampo do FIFA realmente é fora de série, né mano? Eles capricham com vontade, eles não tem preguiça de fazer cutscenes maneiras pra título, pra entrada de jogo, pra clima de final. E cara, é realmente de se deixar cair de queixo. Parabéns aí a EA Sports, só precisa melhorar a gameplay, né? Principalmente. Se liga lá no troféu, os caras já levaram ele pro vestiário, tá galera? Geral comemorando até agora. Ainda não apareceu aí na nossa lista, né? Na nossa biografia, o nosso primeiro título, mas vai aparecer daqui a pouco após o último jogo. E temos ali, ó, duas semanas sendo eleito o craque, o cracaço do time da Liga, né? E não pensa que acabou, temos agora a Copa da França, semifinais contra o PSG. Além de estarmos na final da Europa League e sermos campeões da Liga 1, podemos tirar o PSG mais uma vez, cara. É jogo único, é tudo ou nada. E na Europa League, pra quem não tá ligado, a final é dia 22 de maio 2024 contra o Lat1. E o climaço de decisão tá ali, pra quem não tá ligado na Europa League, o finalista é o Lat1. É um time genérico, aliás, porque não pode ter o nome. Na verdade, é a Lásio. Jogadores do PSG tão ali, ó, o Mbappé. Apareceu também o Messi e o Neymar. Os caras tão reconhecendo o gramado pro jogo de agora, nas semifinais. Bora então, PSG vs Lyon. Mais um duelo histórico. Eu espero que dessa vez, novamente, né, a gente saia bem e não perca, como perdemos aí também, no terceiro jogo, o antepenúltimo da Ligue 1. Messi com o Soler, já abre o jogo. O PSG é muito rápido nessas bolas de toque. Vem recebendo o Mbappé, mas tava na banheira o Kylian. Lançamento do Mbappé, posição legal, deu um tapa pro Neymar. Chutar em cima do 1, titi. É escanteio, PSG e o Neymar tá pistolaço. Vem bola na área, Muciele. Cara, todo mundo marcado, essa reposição de bola fica complicada, né? Vamos soltar a bomba lá pra frente e torcer pra alguém do nosso time dominar. E ela deu no pé do Cadeuere. Ele já fez o pivô muito bem, recebe o Lyon. Vai lançar, lançou, Lacazette, Cadeuere. Chuta, chuta, capricha, mano. Bate cruzado, mandou pro Fivre. Gol do Lyon. É do Leão. Leão que comanda, o Leão que ruge mais alto no futebol francês. Vai tirando o PSG da final da Copa da França. Vamos segurar agora o Aze Júnior. O ataque já funcionou. Tem jogada chegando, Neymar tabelando. Bola do PSG, meteu essa no Soler, um titi, só na bola. Messi, Messi tá com ela. Vamos voltar a câmera aqui pro Aze. Lá a jogada tá fluindo. O tapa é pro Mbappé, vai girar pra bater de olho nele. Tocou pro Neymar. Neymar bateu. Segurou o Aze Júnior. E o primeiro tempo termina. 1 a 0 pro Lyon. Na outra decisão de semifinais, o Aneisi tá vencendo o Reines por 1 a 0. PSG volta pro segundo tempo muito mais ofensivo. Tabelinha, Neymar e Mbappé. O Tartaruga experimenta. A gente pega. Aí outra bola, outra jogada. Fabian vai girar. Tocou. O Messi tá na boa pra finalizar. Demorou. Bola no Oze Júnior. Oze Júnior. Tava o Mbappé em cima da gente, velho. Tive que rifar ela de qualquer maneira. E sobrou ainda com o time. O jogo vai terminando. Já passamos da metade do segundo tempo. Aqui o Messi vai tentar uma bola. Mas ficou tranquilo pro Oze. Vamos lá, Júnior. Sai no 1, Titi. Tranquilo. E o time vem pro ataque de novo. Só ler enfiada de bola pro Mbappé. Posição é legal. Ele cruza. A gente pega antes de chegar ali no camisa 13. Mais uma grande antecipação do Júnior. Ele tá ligado nessa semifinal. Eu tô meio preocupado porque o Lyon realmente se fechou demais no segundo tempo. A gente não consegue atacar e vai dando espaço. Olha o Ney chegando na cara do gol. Experimenta. Ele queria. Era uma cavadinha. O Júnior não deixa acontecer. E saímos bem ali pra somar já 6.9. Reta final do jogão. A gente vai eliminando o poderoso PSG. E eles estão com muita raiva, velho. Já perderam a Ligue 1. Estão perdendo a Copa da França. Pelo menos sendo eliminado nas semifinais. Último lance de jogo pra matar. Tocou pro meio da área. Ele errou. Mas fim de jogo. O PSG volta. Pra caso o Lyon segue firme pra mais uma decisão. Será que vai ter tríplice e coroa? Os três primeiros títulos do Júnior nessa temporada ainda. E vamos encarar o Anence que venceu nos pênaltis o Reines. A decisão já tá formada. Treinamentos nos deu agora o nível 30. Mais 4 pontos de habilidade. E resposta rápida desbloqueada. Não estamos pra perder tempo. A gente já tava treinando cobrança de falta. Subimos pra 22. Ele era apenas 11. Caramba, mano. Ele era 13, aliás. Agora a gente pode tentar a precisão do cabeceio quando ele for pra área. Mas acho que não vale a pena. A gente pode seguir treinando cobrança de falta. E vamos gastar 3 pontos aqui pra subir de 22 para 33 agora. Moleque, será que a gente vai receber a chance quando tivermos mais à frente? E pênalti também. Vamos gastar o nosso último pontinho pra ele evoluir mais um pouco o DR, cara. Eu acho que pode ser, né? Tem precisão de cabeceio, pênalti e também mais um pênalti aqui. Bora nele. Recesso de verão. A gente tem 3 opções aqui. Mas vamos escolher a sempre alma do time, né? Gasta. Elogia o trabalho social do clube. Tá disponível em 5 dias. Classificação junto ao PSG. Alma do time, irmão. Vamos que vamos. Aguenta coração. Olha o que temos agora no calendário. Vamos jogar a última partida da Ligue 1 já com título. Vamos jogar pra ficar de boa, né? Terminar a temporada. E depois, olha só. A final da Europa League. E na sequência acha que acabou? Acabou não, irmão. Tem a final também da Copa da França. Próximo episódio, então, duas finais. Aguenta coração. Vai ser o último episódio dessa. E a gente vai voltar, provavelmente, pro Swindon Town. E esperar eles nos venderem, né? Provavelmente. Próximo episódio também a gente confere se eles subiram pra terceira divisão inglesa. Tamo junto sempre, rapaz. E até a próxima!